Música Então galera, estamos no avião aqui, vamos ver se a gente conseguiu uma coisa de bom aqui, tá galera? Vamos, haha moleque, vamos ver onde vai sair o avião aqui, pra gente escolher nosso local aí E partir pra briga galera, partir pra briga aí, ó galera, a galera vai tudo cair ali na mil ali, entendeu? Porque ali o bagulho é carne de pescoço, mas o tubarão não tá preparado pra essa parada ainda não, tá? Então vou focar aqui embaixo, aqui galera, lá embaixo, vamos que vamos, vamos ver se... Ah não, se apertar voltar ali, não vai, tá? Não vai, beleza Só seguir reto aqui, que a gente vai cair no nosso objetivo lá e chumbo grosso, mano Vamos ver se tubarão é carne de pescoço, galera, na moral, tenho muito que aprender aqui E se vocês puderem dar dicas aí, entendeu? De como... Opa, já caiu um candango aqui atrás, né galera? É impressionante isso É impressionante, mas vamos que vamos, galera, vamos que vamos Vamos cair até na parada pontezinha ali Ah, tem umas paradas lá em cima lá, ó Será que tem uma caixanga lá em cima? Tem... Tem uma caixanga lá em cima, tem umas paradinhas lá em cima lá, beleza, vamos lá Tomara que o candango não venha aqui, ó É, se ele não já caiu, né? Beleza, quero pegar logo umas paradas ali, tá? Vamos pegar logo umas paradas ali E vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos aí, ó Pega Aqui, aqui tem uns armas que boladona, galera, ó Agora já tomo... Já tomo como? Bolado, hein? Bolado Peguei uma... Vamos que vamos aqui, vamos entrar na parada aqui, ó Aqui tem que entrar aqui Capacete aqui, é melhor do que o meu? Não é melhor do que o meu, mas... Tem que... Vamos entrar naquela... Vamos ver se onde tá o... Nem apareceu a parada do save ainda, mas vamos lá, vamos lá Coletão, ó Mochila aí, moleque Aí sim Cala o capacete, boladão, galera Porra, vou ver se eu jogo com a minha filha Minha filha também joga essa parada aqui, hein, galera Ó, o capacete é abaixo do meu Vamos ver se a gente... Não tem umas paradinhas de ficar olhando não, né, galera Ah, pensei que era... Vamos lá Ah, o cogumelozinho aqui, ó Show Isso aí, moleque Isso aí, tuba Sempre se escondendo nas árvorezinhas aí Pra gente poder ver se a gente consegue alguma coisa maneira aí Já tem um montão eliminado ali O maluco já matou três Foi isso mesmo que eu ouvi? Vamos ver aqui onde a gente tá Vamos pra meiuca ali, galera Vamos subir Acho que eu tenho que marcar no mapa, né, galera Vamos marcar aqui no mapa aqui Beleza, que a gente... Ah, isso mesmo, ó A gente vai por aqui, ó A gente vai descendo as paradas aqui, ó Tem a ponte ali, hein, galera Tem a ponte ali Olha lá, tem um cara lá, ó Porra, não matei ele? Que isso, moleque? Porra, amor Aqui é tuba, parceiro Aqui é tuba Carne de pescoço, moleque Já mitando aí, hein, galera Já mitando aí Beleza Vamos ver o que ele tinha aqui, galera Vamos ver o que ele tinha aqui, ó Vamos ver aqui a baixadinha aqui, ó Pega aí, ó Show Vamos pegar essa munição aqui, galera Vamos ver aqui, ó Uh, moleque, ó Coletão aqui Kit médico Beleza Vamos ver nossas armas aqui, ó Essa aqui é qual? Facão Essa aqui, não sei o que Ah, eu vou com essa daqui mesmo, galera Vou com essa daqui mesmo Vamos ver aqui o Ih, rapaz, tem que partir pro Tem que partir pro save aí, galera Vambora Vamos olhando lá Show Ih Tava até pra pegar o carro aqui Mas não vou pegar carro não, galera Vou pegar Ué A parada ficou Ficou vermelha aqui Eu larguei o aço, galera Ih, rapaz, tô com pouca munição, hein Vamos correr Vamos correr, vamos correr Diz aí, galera Seu tubarão tá indo bem Beleza? Os mole que o tubarão tá dando aí Ó Pega essa daqui, ó, galera Ó Acho que eu vou ter que trocar Vou trocar essa daqui, ó Ó Ah, moleque Só que essa daqui não tem mira Sei lá, galera Vamos ver aqui, ó Vamos botar um Um correio aqui, galera Porque Ih, tem outra pontezinha aqui, galera Tem outra pontezinha aqui Mas dá pra ir por baixo Dá pra ir por baixo Beleza Vamos lá, vamos lá Eu sei que com o facão dá pra ir mais rápido Mas eu não vou arriscar, não Tá, galera Outro cogumelo ali Ó Tem que olhar as paradas todas ali Aqui na minha frente Aqui tem tiro, hein, galera Será que o cara tá ali em cima da parada ali? Eu vi tiro aqui na minha frente, hein Vamos trocar pra essa daqui Será que o cara tá ali em cima, galera? É, moleque Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima, galera Pega aí munição Vamos ver, vamos ver De repente tem alguma coisa pra cá, né Eu não sei Ó Que arma é essa aqui, galera? Não Ih, opa Dá pra fazer uns bagulhetes daqui, hein, galera Dá pra fazer uns bagulhetes daqui Mas eu não vou Não vou não Vamos partir pro Pra parada boa aqui, galera Vamos partir pra parada boa aqui Tomara que não tenha ninguém atrás de mim, né É, moleque Vamos lá, vamos lá Vamos ver Se tiver alguém ali, já era, né, galera Se tiver alguém ali, já era Olha lá Ó, moleque É porque também, galera Eu peguei Ele não me viu E eu vi ele ali Aí foi de boa, né Dei uns pipocos violentos nele aí, ó Chapéu aqui não Beleza Toma dentro do save, hein, galera Vamos ver aqui, ó Essa aqui Vamos ver essa aqui Essa não tem Então beleza Vamos ver Ih, opa Que a minha é essa aqui Bola dona Vamos tentar ir pra lá, galera Se eu morrer, morreu Vamos lá Vamos lá Ah, essa daqui é uma É a minha nó É, sei lá, galera Vou pegar essa daqui, ó Essa aqui Não tem jeito Vamos subir aqui Que a gente vai tentar ficar ali, galera Se a gente não Não aparecer ninguém pra matar a gente Tem aquele airdrop lá Mas acredito eu que tem Esse avião aí, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tinha que tentar ficar em cima daquele prédio lá, né, galera Ah, mochila 3, hein, galera Mochila 3 Vou pegar essa munição aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima, né Não Tem uma paradinha aqui, ó Show É, moleque Pega ele Porra, não matou, moleque Mata ele Que isso, cara Que isso Que macumba é essa, moleque? Vocês viram isso? Entupiu o cara de tiro, malandro Que isso, cara Não É assim mesmo, galera Mas tá maneiro Espero que vocês tenham gostado aí Valeu Tamo junto Abração Fui 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 E...